DJ Caos, é o melhor que tá tendo, pô Namorar é muito bom, mas ser solteiro é excelente Conta tinta, milhão, cheio de tchucar no pente Ó quem tá solteiro novamente Ó quem tá solteiro novamente No meio do bailão, com varas no pente No meio do bailão, com varas no pente Ó quem tá solteiro novamente Ó quem tá solteiro novamente DJ Caos, é o melhor que tá tendo, pô Namorar é muito bom, mas ser solteiro é excelente Quanta tinta, milhão, cheio de chucar no pente Ó quem tá solteiro novamente No meio do bailão, com varaz no pente Ó quem tá solteiro novamente